Olhos fechados, pra te encontrar Estou ao seu lado, mas posso sonhar Onde quer que eu vá, eu não sei Onde quer que eu vá, onde quer que eu vá Eu não sei o que serve Se é só ilusão Se você já perde Se é só ilusão Se quer que eu vá, eu não sei Onde quer que eu vá, eu não sei Onde quer que eu vá, eu não sei Onde quer que eu vá, eu não sei Se você já perde Se você já perde Amém. 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 Amém.